O Internacional está a oito pontos do Palmeiras, em se considerando que joga a última contra o Palmeiras e que precisará fazer vitórias para se aproximar do Verdão, o Inter precisa tirar cinco pontos, cinco em dez rodadas, porque faltam onze para terminar. Te cuida, Palmeiras, o efeito 2008, quando o Grêmio foi atropelado e o São Paulo foi campeão, o efeito 2020, quando o Inter foi atropelado e o Flamengo, numa sequência de erros de arbitragem contra o Internacional, foi campeão, então o Internacional pode ser campeão, sim, senhor. Por favor, aqueles que desdenham, que são ferozes contra as chances do Internacional, podem morder a língua. Porque assim como o Palmeiras tem sorte e teve contra o Santos, o Internacional teve contra o Atlético Goianiense, é bem verdade que o Atlético Goianiense não era de nada, é ataque de asma, senão não estaria na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Internacional tem 49 pontos, o Internacional está a oito do Palmeiras. Ah, mas tem que cuidar com o Fluminense, tem que cuidar com o Flamengo, tem que cuidar de si. Tem que cuidar de si, o Internacional. Se ganhar as duas, as duas de Bragantino e de Santos, não é proibido sonhar. O Inter tem um pepino, não tem lateral direito para jogar, coloca o Edenilson por ali, coloca o mercado com o Moledão na zaga e ir para dentro do Unhudo, para dentro do Bragantino, que é um time de aluguel, daqui a pouco até some do mapa. Então o Internacional que trate de ganhar esses dois jogos do Beira-Rio. O Internacional não é mais ressuscitador de mortos. Os mortos estão ressuscitando o Internacional. O Inter ganhou do Havaí, o Inter ganhou do Juventude, o Inter ganhou do Cuiabá, o Inter ganhou do Atlético Goianense. Agora o Inter tem que bater nos vivos, bater nos Santos, bater no Bragantino. E lá na frente, quando o Flamengo estiver envolvido em outras competições, o Inter tem que bater no Flamengo no Rio de Janeiro. Requito viajou, estou viajando desde o Internacional, pode ser campeão.